O Barbeiro Que lhe importa que falem de mim Não é do meu gosto ser feio assim Outro dia eu fui na Paulista Pediram emprego de guarda-preio Os operários fizeram greve Aqui não se aceita sujeito feio Os operários fizeram greve Aqui não se aceita sujeito feio Que lhe importa que falem de mim Não é do meu gosto ser feio assim Que lhe importa que falem de mim Não é do meu gosto ser feio assim Outro dia mandaram me chamar Para eu trabalhar Na casa do Tomás Aprontei minha roupa Segui o rapaz Calçado de bota Palipó para trás Quando eu cheguei no emprego O homem não quis ser feio demais Que lhe importa que falem de mim Não é do meu gosto ser feio assim Que lhe importa que falem de mim Não é do meu gosto ser feio assim Eu então cheguei para o canto Puxei a cadeira e ali me sentei E muito baixinho comigo eu falei Que lhe importa que falem de mim Não é do meu gosto ser feio assim Que lhe importa que falem de mim Não é do meu gosto ser feio assim Que lhe importa que falem de mim Não é do meu gosto ser feio assim Que lhe importa que falem de mim Não é do meu gosto ser feio assim Não é do meu gosto ser feio assim Que lhe importa que falem de mim Não é do meu gosto ser feio assim Que lhe importa que falem de mim